Em pleno século XXI, a chamada pobreza menstrual ainda prejudica a vida e o desenvolvimento de milhares de meninas pelo mundo. Hoje, cerca de 30% do Brasil menstrua, 60 milhões de mulheres e meninas. Algumas idas a mais ao banheiro, absorventes, uma experiência trivial, certo? Errado. Aqueles dias se tornam um pesadelo, aquelas que não têm acesso a saneamento básico e itens de higiene. Essa é a chamada pobreza menstrual. Segundo um relatório da ONG Girl Up, gastamos de 3 a 9 mil reais ao longo da vida com absorventes. Um milhão e meio de mulheres vivem em residências sem banheiros. 213 mil meninas frequentam escolas que não têm banheiros em condição de uso. Falta sabonete, papel higiênico ou a pia não existe ou não funciona. As estudantes negras são as mais afetadas. Existe um dado do Banco Mundial que diz que meninas perdem cerca de 45 dias letivos por não terem acesso a um absorvente. A Girl Up luta em 11 estados brasileiros para garantir distribuição gratuita de absorventes nas escolas e nas cestas básicas. Dois projetos para combater a pobreza menstrual aguardam votação no Congresso. A evasão escolar e o prejuízo à futura vida profissional dessas meninas aprofundam ainda mais a desigualdade de gênero no Brasil. A menstruação, que é um fato natural e também um sinal de saúde, ainda é vista ao redor do mundo como um tabu. Gera constrangimento e limita o desenvolvimento do potencial dessas meninas e mulheres. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem pesquisadoras que estão discutindo isso. A gente tem o Unicef como cooperação internacional atuando fortemente no enfrentamento à pobreza menstrual, discutindo a pobreza menstrual. Tem o trabalho com as meninas, as próprias meninas liderando os movimentos. Então, eu sou otimista em relação a esse tema e acho que a gente precisa criar mais espaços na sociedade para discuti-los. Obrigado. Obrigado.